E aí, frimeza? Olha só, eu não sei pra quem eu fiquei devendo um lance que era o seguinte, se você tem uma XDJ-XZ, você não precisa de interface de áudio pra você fazer a sua live, ou seja, sai daqui, leva pra interface, blá blá blá, porque esse cara tem interface. Então é o seguinte, eu nunca tive uma aberta dessa aqui na banca, eu vendo o lacrado, essa daqui eu peguei no meu querido Ted Troll, que nós fizemos um rolo, ele comprou de mim, e aí ele mandou de volta pra ele fazer um upgrade dos 3 mil, parabéns Ted Troll, e aí chegou, pedi pro meu filhão abrir aqui, ó, vou, vocês verem aqui que o rolê é muito louco, não sei se vai ser de prima, não sei se vai demorar, não sei se vai dar certo, mas esse daqui é, posso fazer um vídeo depois mais elaborado, mais bonitinho, esse daqui eu fiz, ó, bateu, pegou aqui, ó, então eu vou pegar o cabo USB, vou conectar, possivelmente, como eu não tenho esse cara instalado no meu computador, possivelmente, ele vai falar, possivelmente, ele vai falar pra eu instalar esse cara aqui, possivelmente, ele vai falar pra eu instalar esse cara aqui, ó, vem cá, acabei, como eu falei, acabei de colocar o rolê aqui, ele já falou que eu preciso instalar, porque eu não tinha esse cara instalado na minha máquina, então eu vou instalar aqui, ó, bateu, pegou, vai ser rapidinho, vamos lá, siga as instruções, bem-vindo, concordar, bora lá, bora lá, pronto, então, primeiro, eu tô fazendo esse cara conversar com o meu computador, tá, abrir alguns casos da Apple, vai acontecer isso, você tem que chegar lá na segurança, e falar que você permite o software da Pioneer DJ, conforme, eu fiz um vídeo anterior aí, mostrando que também tinha que enrolar isso, imagina que, você vai tocar com o seu pendrive, escola um pendrive aí pra nós aí, escola um pendrive aí, patroa, eu não tenho o OBS nesse Mac aqui, não tenho, porque eu uso o V-Mix, pra você que já tá ligado, deixa eu ver se eu tenho aqui, OBS, 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 tem um OBS aquizinho, eu fiz um vídeo mostrando, como configurar o OBS, pá e bola, configurou, bateu, pegou, pronto, agora eu vou colocar pra tocar aqui, vou colocar pra tocar, USB 1, artista, blá, 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 artista, blá, 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 tá tocando aqui, ó, ó, o barato já tá tocando aqui e tal, beleza, pronto, o rolê já tá tocando aqui, certo, certo, pronto, já tá tocando, não tem nenhum cabo ligado que eu tô aqui na loja, tá, agora, eu vou chegar aqui no OBS, e nem lembro onde que era estranho aqui, mas eu vou chegar aqui, captura de áudio, e eu, e eu vou, captura de entrada de áudio, então nós vamos colocar aqui, XZ, tá bom, tá bom, XZ, aí aqui, eu vou procurar, esse cara aqui, deixa eu dar esse cara aqui, certo, já tá aqui o XZ, ok, tá, por que que não tá vindo o áudio aqui, opa, lembrei que tem o lance de uma outra configuração aqui, peraí, peraí, lembrei de um outro cara aqui, ó, áudio, desativado, então nós vamos chegar aqui, ó, agora eu não sei quem é quem, mas nós vamos ativar tudo, os que der pra ativar, claro, aqui, XZ, vamos ativar tudo aqui, XZ, vamos ativar aqui, XZ, eu não sei qual que é o canal ali, tá, eu tô colocando todos aqui, só pra mostrar pra vocês que o rolê vai chegar firme aqui, qual que é o canal que você quer, tá bom, vamos fechar aqui os canais, vamos fechar aqui os canais, tá bom, tá bom, tá bom, aí é o seguinte, pra sair do script total, 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 vamos fazer o seguinte agora, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui agora, vou pegar aqui uma câmera besta aqui, essa câmera besta, cadê, essa câmera besta sou eu, adicionar, é, captura de vídeo, aqui sou eu, vamos lá, aqui, ok, ó lá, já tá captando, já tá no ar, certo, pá, pum, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma transmissão agora, ó, os negros nem sabia, ninguém sabia nada, não é possível acessar o canal, é verdade, o que eu tenho que fazer mesmo, vamos aqui, ó, no face aqui, ó, face já tá aberto aqui, vamos aqui no bagulho da ban, vamos chegar aqui no ao vivo, aí é os procedimentos normais, que vocês sabem fazer, certo, eu só queria falar aqui, se você tem esse cara aqui, alguns caras já me perguntaram, e eu falei, velho, eu não tenho uma aberta, mas quando eu tiver, eu vou fazer, inclusive, Maru, eu vou sair o deles, é, pegar aqui a chave do streaming do rolê aqui, e lá no OBS, Facebook, chave de transmissão, pá, vai ver, pronto, vamos dar um ok, vamos iniciar aqui a transmissão, vai começar aqui a transmissão, e aí nós vamos chegar no Face, e nós vamos transmitir aqui também, beleza? Então vocês viram, não tem, não é uma live isso aqui, não é nada, é um negócio bem simples, só pra mostrar, que, você ligando, o seu XZ, diretamente, ali vai, algumas pessoas sabem, mas muitas não sabem, bem, pronto, já tá aqui no ar, já tá aqui, teste, XZ, direto, XZ, tá, vamos transmitir aqui, transmitir ao vivo, vamos ver se o som tá saindo ali mesmo, né, vamos lá, cadê, já tá no ar aqui, já tá no ar aqui, ó, olha, se liga, aí você vai fazer as paradas, uuuh, uuuh, ó lá, diretão, 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 uuuh, uuuh, doideira, 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 então é isso, pra você que não sabia, é possível fazer, pra você que sabia, por que que não ensinou o amigo, hein, beijo na bunda, até segunda, é, tchau,